RENDERFORCE.COM Oi, Santimaria! Começa mais o vlog E vocês vão acompanhar o nosso dia Uma coisa que vocês nunca fizeram Fala, beijo Santimaria Beijo Santimaria Vocês vão acompanhar o que a gente faz durante o dia Que não é muita coisa Mas hoje é um dia óbvio Então a gente vai comprar alguma coisa Para quem está perguntando São duas e 21 O Sr. Lequinho foi estudar Muito estudioso Para quem não acompanha ele também tem canal Vou pôr aqui o canal ali em cima ou em baixo Onde eu pusei a pôr, né? O canal é meu Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Vamos comer Música Música A gente pegou comida, ó Música Vamos comer, depois a gente grava mais Música 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 Vamos mostrar aqui o Walmart É muito legal Tem várias coisas diferentes Tem... Tem... Eletrodoméstico Isso Eu gosto do Walmart Porque o Walmart é bom Tô esquecendo o português Tô esquecendo o português já Mentira Ela é muito grande Vende tudo, vende comida Vende distribuição Vende coisas de farmácia Vende maquiagem Música Acho que vai ser a mais perto Que a gente já vai achar O meu cabelo tá ridículo Let's go Let's go, let's go, let's go Ela vai assim, gente O que vocês acham? Não, olha só só o carro Qual é esse desse? Olha aí Cuidado, duas grande minhas né? Cadê, cadê? Cadê, cadê? 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 Que sabe as coisas Me compraram o franguinho Gente, vocês que não sabem Quanto custa aqui o frango Eu vou mostrar o que vai até custar o frango Gente, comenta Eu vou levar essa aqui Ou essa aqui, o que vocês aí de casa acham? A gente já vai comprar e eu vou comentar pra aqui Eu vou levar esse aqui, se você escolheu essa Deixe no comentário, é a mesma que eu escolhi Let's go Let's go, let's go Olha amor, que gracinha Um espelho Que gracinha Vocês viram? Olha os peninhos Será que eu vou gostar desse troço? Eles nem brincam Os parceiros não gostam de brincar Então vocês ficam abandonados lá Olha amor Vou levar pra você, olha pra ela vestir com boxes Tá vendo, gente? É bonito pra você, amor É bonito você Tá vendo, gente? Tem muita variedade pra cão Tem até, ó Olha pra você cortar a barba, amor Aqui, gente Tem até coisa de barba pra cão, gente Vocês sabiam que existia? Não sabia que existia, não? Olha, potalco Olha, potalco não Olha, amor Pra você limpar seus ouvidos sujos O que é isso? Uma árvore da sua vida Eu parei Parei É parei dedicado Já tá chegando Olha como é que já tem um monte de coisa já Ai, amor Que gracinha Olha, amor Que bonito, gente Amor Olha, gente Eu acho que é muito lindo, gente Olha Olha, que lindo, amor Não é lindo? Olha Pra gente levar pra você aí Amarelinho Meus rostos Amarelinho nem briga com isso A gente pensa com o amarelinho É um cachorro Amarelo cachorro Tá vendo, gente? Tem coisa de ir pra escola Tá vendo? Ó, tem caderninho Que ninguém usa Mas tem caderninho, ó Tá vendo? Que massa É, gente Eu gosto Pra você, se quando em 2019 Você aprender coisa Que você nunca quiser aprender Antes, ó Que que é isso? Tá boada de divisão Ah, aham Eu sou inteligente Vem falar Vem falar coisa não Olha, o que será isso? Eu não sei Deixa eu ver Olha, amor Amor Olha que legal, amor Pro medo Faz assim com a unha Faz com a unha Legal, não é? Olha o bagulho louco dessa aí Olha ali Quanto que você sabe A manzinha? Gente, vamos ver qual é o preço disso Eu acho que é 88 centavos É doido, hein? Não, é... Nossa, é 24 dólares Isso é quase, gente 24 dólares pra um brote desse Um brote desse Pra ser num celularzinho Tem o que pra pagar? A gente tá pra pagar aqui, olha E agora é só as crianças A casa de um jardim atrás, ó Ah, que linda paga Legal O que você tem O nariz com corte no meio? Não, para Eu tenho corte no meio, gente Aqui, ó Ai, azor comigo Ai, eu tenho um corte Mas é na ciência Já me até perguntaram Se já quebreu do... 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 O nariz Nunca quebrei o nariz É na ciência Minha mãe tem Minha irmã também tem Todo mundo tem Planners Que é... É aquela coisinha lá, tipo... Como é que chama planner, amor? Como é que chama planner? Como é que se fala planner? É... Agenda, né? Agenda, gente Olha as luzinhas mais lindas Ai, eu amo essa coisa de florinhas Olha, olha aqui Olha, olha que roupa Gente Olha Tá linda demais Vamos ver aqui dentro Vamos ver aqui dentro Não tem nada especial, tá vendo? Tem linhas Mas a gente gosta A gente ama A gente vem apaixonada Dessa coisa Pra quem não sabe É o malho Olha isso aqui Olha, olha Eu tenho que comprar isso aqui, gente Ó Dá pra pôr as repetições Que peso é que você pega Aí você fala Qual é o exercício que você pôs Dá pra pôr até as foods Que eu não vou pôr Porque... Eu não como muito As comidas Isso As comidas Aí, ó Aqui, ó O cardio Que é... O que é só a cardio? É cardio mesmo Cardio Um tempo aqui Aí as notas Que às vezes tem exercícios meus Que eu faço assim É... Eu às vezes me sinto bem Aí ponho mais peso Aí eu posso por aqui, ó Olha o water intake Tá vendo? As quantidades de água Que eu comi Que eu comi, não Que eu bebi Que legal, gente E eu realmente tô fazendo Pra mim Realmente Tô fazendo isso, ó Gente, gente Chegou O Michael's É loja de... Nem sei de quem De artes De artes Tipo, de quadrinhos Ó, que legal Eu vou mostrar pra vocês Esse bel Poguei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, que quadros mais bonitos O Alex custou desse do preço Gente, o Alex custou desse do preço Ok, gente Aí a gente é o Michael's Daqui a pouco já vai A gente tá numa loja que é assim Que é de tudo Olha isso, gente Não é lindo Que eu vou na casa Olha aqui Bem negro Eu vou desenhar Eu e o Alex Você é o YouTube Eu e o Alex Aí a gente vai decidir Qual é o melhor draw Aqui já estamos indo Quando vemos até as músicas Então tá Gente, ficou um pouco Olha o pessoal de casa Tá vendo há muito tempo Já É um dinossauro Numa cidade Tipo King Kong Sabe? Nossa, mas ficou muito Ná, curteu O meu aqui, ó Mostra o nosso pessoal de casa Aqui, gente Aqui, ó Gente Os two links Esse aqui também Vai ser de menino De primeira série Esse aqui Vai ser de filme De terror Aqui, ó Aqui, ó As minhas chulinhas As minhas bichinhas Bichão Amaralim Vocês viram Eu fiz aqui Não nos patos Fiz na hora A nossa casa aqui O Alex e eu E as plantinhas Não, mas tá lindo Olha assim, Amar É impossível É impossível não rir Põe aí Vai pôr uma foto junto Dos que passarem de verdade Tá super igual, gente Eu tô admirada Comigo mesma Põe o meu Não sei se vocês Vê qual que mais Põe aqui Põe o meu não Vou ficar aqui É porque eu já Já senti o que o meu ganhou Entendeu? Eu ganhei, gente Eu ganhei Vamos embora